Mas, deputado Pompilho, eu queria concordar com a Vossa Excelência, mas lembrar que nos tempos em que o PSDB governava o Brasil, eles sonharam em transformar a Petrobras em Petrobras. Eles iriam privatizar e vender a Petrobras. Fernando Henrique Cardoso chegou a mudar o nome, Petrobras, que era o nome para as empresas americanas que comprariam a Petrobras. Provavelmente, iam vender por esse valor de 35 bilhões de dólares, no máximo, por isso que eles costumavam fazer a privataria, e aí vendia mais barato. Hoje, a Petrobras vale 126 bilhões, como o Vossa Excelência colocou, de dólares, mas mais do que valer 126 bilhões de dólares, a Petrobras, hoje, é uma empresa fundamental, inclusive, para controle de preço e controle da inflação. E é exatamente por garantir um preço menor do procedimento da gasolina, é que nós não miramos apenas a questão de lucro, e o processo inflacionário no Brasil, hoje, está completamente sob controle. Agora, o que me estranha é esta nova fase que vive o PSDB internacional, em especial o senador Aécio Neves, de torcer para o Brasil dar errado, de trabalhar para o Brasil dar errado. Isso é muito triste, muito ruim. Eu não sei se vocês prestaram atenção ontem, mas na aprovação do orçamento da União, com três meses atras, o PSDB ontem no Senado, incluindo o senador Aécio Neves, não votou o orçamento do Brasil. Se depender do Brasil, o Brasil fica sem orçamento. O Brasil vai para o brejo, para o buraco, e ele fica lá torcendo para dar errado. O Brasil vai dando certo, e eles torcendo para dar errado. É aquilo que a Presidenta Dilma falou, né? Aqueles do contra, ficam torcendo contra o país. E o país vai dando certo. Agora, os tucanos estão com uma nova, e aqui eu termino, Paulo Guilherme, os tucanos agora estão com uma nova mania, é de plagiar. Eu já falei que vou pedir direitos autorais. Um dia plagiaram o Sábio Sousa Cruz. O Aécio escreveu lá que é o Brasil real contra o Brasil da fantasia. Imitou o Sábio. O Sábio fala aqui todo dia, inclusive o Jesucrano, né? A mínima real ou a mínima da fantasia. Agora o Aécio vai plagiar. Agora, estão me plagiando aí, o Aécio quebrou Minas, já vi que eles plagiaram também o quebrou. Não, essa é minha. Aécio é quem quebrou Minas. O Vanderlei Milano estava falando todo dia, eu vi uma chave no jornal, que era um tucano, numa mesa de madeira, e o tucano, bicando a mesa de madeira, aí o pica-pau, olhou para ele, olhou o pica-pau e o tucano, e falou assim, eu estou fazendo direitinho? Tucano, sim.